Fala galera, de boa! Pessoal, vou fazer um vídeo agora a respeito do chumbamento da banheira, tá? O que a banheira consiste aqui na instalação dela, pessoal, na parte de chumbamento? A gente tem a alvenaria que sustenta as abas da banheira, tá? Só que não é isso que faz toda a sustentação dela. Ela tem que ser apoiada no fundo. Então, a gente tem que ter esse sustento no fundo da banheira. Algumas vêm com pés niveladores, achei bem interessante também. Mas, no geral, tem que ser feita uma sustentação. A mais utilizada é com massa. Pessoal, você faz uma massa sementícia de areia e cimento, coloca no fundo, vem e molda a banheira em cima, tá? Tem que moldar certinho para finalizar em cima da alvenaria e moldar o fundo dela. E também existe a instalação por espuma expansiva. Inclusive, tem um vídeo aí no canal, um vídeo no YouTube, que o rapaz mostra a instalação da banheira dele feita através de espuma expansiva. Achei bem interessante e também decidi fazer dessa maneira, tá? Então, fica desse jeito, pessoal. É mais fácil porque a gente só apoia a banheira. A gente apoiando ela, a gente vai ter toda essa parte livre do fundo. A gente vem com, né? Lógico, olha o espaço que ficou. Aqui ficou aproximadamente um torno de 23 centímetros de vão. Eu peguei os blocos de tijolo que tem 20, fui colocando embaixo da banheira e me sobrou um vão de uma média de 2, 3 centímetros. E nesse vão a gente vem e faz o preenchimento com a espuma expansiva, tá, galera? Então, ela faz esse enchimento do tijolo até a parte da banheira, tá? Ela preenche totalmente o fundo. Ficando dessa maneira aqui, ó. Deixa eu mostrar um pouco mais de perto como que fica. Tá vendo? Então, galera, o resultado é bem satisfatório, tá? Eu gostei, é mais fácil de fazer. Ó, toda a banheira, galera, tá preenchida. Essa banheira, ela tem... Essa curva no interior. Então, a espuma ajudou muito, né? Porque toda essa parte aqui, ó. A gente enche de espuma e como a espuma vai expandindo, Ela vai se moldando totalmente na parte inferior da banheira. E fica essa sustentação, tá? Então, é uma maneira mais simples de fazer o chumbamento. Fica muito bom. Ela... Tipo, você sente a sustentação quando você entra na banheira. E pra fazer essa instalação aqui, galera, eu gastei seis... Seis embalagens dessa, tá? Três de cada marca aqui. Então, cada uma vinte e três reais. Deu mais ou menos uns cento e quarenta reais aí. Pra fazer a instalação. É... Através de espuma expansiva da banheira. Beleza? Então, só tirando uma dúvida, pessoal. A espuma, ela aguenta, tá? O peso. Essa banheira é quatrocentos litros. E se você puxar na especificação técnica dessa marca aqui da Mundial. Ela tá lá que pode ser pra instalação de banheira. É... E eu não vou lembrar de cabeça. Mas... A classificação de peso que a espuma expansiva suporta é em centímetros quadrados, galera. Então... Se a gente pegar toda essa área que vai receber o peso da banheira, né? E a gente fazer a divisão de quantos centímetros quadrados tem em relação a quanto suporta e ao peso da banheira. Eu lembro que dá um valor que suporta até dois, três vezes o peso aqui. Que seria os quatrocentos quilos da banheira cheia de água. Tá? Por quê? Por causa dessa distribuição que é ampla, né? É em toda essa área aqui. Não é em um ponto só. Então a gente tem aqui... É... Pelo menos um metro por... Sei lá... Quase mais um metro de extensão que o peso vai ser distribuído por igual. Então só pra encerrar o vídeo aqui, pessoal. É... A banheira tá... Falando novamente. Aqui tá suja. Tô fazendo a instalação. Mas eu vou entrar nela pra vocês, né? Terem uma noção de como fica o fundo dela através desse assentamento com espuma expansiva. Então você entra tranquilamente. Ó... Aqui eu tô dentro dela com o pesão sujo, sujando tudo. Mas assim, ó... Você... Ela não fica aquele fundo oco. É assim com a aparência de que não tem nada. E não fica aquela rigidez, tá? Fica bem, bem legal, ó. Pisando aqui no meio que é o relevo. Aqui é o fundo dela. Então, pessoal, é... Fica show de bola, tá? Igual eu comentei. O... A conversão em centímetros quadrados da resistência da espuma em toda essa área. Ela suporta tranquilamente, tá? Eu peso 82 quilos, tá? Tô aqui, ó. Concentrado em um ponto só. Da banheira. Sem... Sem erro. Tá? E... Com a água fica melhor ainda, galera. Porque... Esse peso fica distribuído. Né? Então, ó... Sem erro, pessoal. É... Aí fica a critério de cada um. Eu achei mais fácil fazer com a espuma expansiva. É... Aí, se eu quiser fazer com massa também, dá super certo. Espuma expansiva, tá? Mostrando aqui que também dá certo. E é isso aí, pessoal. Ó... Show de bola. Tem a alça aqui, mas... Beleza? Então... Só mostrando aí. Fica resistente. Fica legal, tá? Só que tem que fazer o serviço certinho, né, galera? Ó... Realmente, pôr bastante espuma pra ela preencher todo esse espaço, né? Esse contato entre o bloco de tijolo e a banheira. Fazendo essa camada expansiva pra suportar o peso. Beleza, galera? Então... É isso daí. Agora sim eu vou encerrar o vídeo. Já tá com as luzes ligadas aqui. Fiz a alimentação elétrica. É isso aí, pessoal. Quem curtiu, se inscreva no canal. Dá um like. Dúvidas, vou estar respondendo aí nos comentários. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau.